Vamos que vamos DJ, mostra pra eles como é que é Quando me puxa, quando me veste com a seda Adoro quando me cheira, quando me cola Às vezes eu sofria, às vezes eu fulmente Às vezes eu te relaxo, às vezes eu te relaxo E no caminho só eu já ouvi falar de mim Mas ainda não sabe o que eu sou Então eu vou me apresentar a minha sede Ae, muito prazer, meu nome é droga Me apresentei a você agora, pega, logo se joga Me pata na sua boca, sem te fazer esse trago Olha como você me aceite, veja como eu te abato Uma hora eu sou maconha, o outro cai heroína Uma hora eu te topo e me pata, outra hora eu te pecho Enquanto na esquina, me usa, abusa Assim você fica alegre, você se esclarece A hora que quer, mas já fecha o banco, você não consegue não Eu sou viciado em você, você é viciado em mim Nossa história apenas começou, mas eu vejo que em breve já dera o fim Agora eu sou sua maconha, me aceite em cheio de meu cheiro Sou motorista dessa viagem, sem volta em você, meu filho é passageiro Me puxa, aperta, que eu vou acelerar Se eu puxa, se eu acerta, tô tramado pra te matar Mas você tá viciado em mim, que nem se preocupa com o que vai acontecer Não esquece, vai ser rapidinho, eu só tô querendo te enlouquecer Se eu conto, você tá frio, se eu relaxo e sente prazer Posso ser branquinho ou pretinho, já fica à vontade, pode escolher Mas você tá muito tenso, dá um gole aqui nesse creia Agora eu sou 51, vai dizer que eu não sou uma boa ideia Isso vai Não toma só uma dose Se você mistura tudo, prometo, te dou um presente chamado abertose Te deixar com o distúrbio metal, o enfisema pulmonar O insuficiência relata, seu dito na terra, seu vegetar Te deixar na cadeira de rodas, te apresentar o câncer Nossa história tá ficando bem louca, vai dizer que não dá um plano romance Vou te contar uma história, não seja ciumento Anos e anos eu venho destruindo o tipo de relacionamento Não me preocupo com a idade, eu só quero uma oportunidade Nossa casa pode ser uma chance de recuperação, não há tantas grades Não seja povarde, me assuma de verdade Sou de olhar no seu rosto pra ver que eu sou a sua cara metade Não sei que você gosta, que eu seja o seu heroína Te apresentei a magônia, o alt-day, a benalina Quem me usa é malandrão, ninguém não pra mim é otário Vamos sair hoje à noite pra gastar todo o seu salário Trabalha pra me bancar, me importa porque tá aqui Tá tão viciando que todo dia você troca sua esposa por mim Mas eu quero que seja assim, na sua vida eu quero destaque Nesse jogo de sedução, amor é o tempão, nele eu sou crack Gosto quando me leva pras praças, eu de baixo de vento Olha como você tá bonita, tá com aparência até de defunto Adoro quando me aperta, adoro quando me aperta Adoro quando me aperta, você é no chão certa Adoro quando me aperta, adoro quando me aperta Adoro quando me aperta, vai, vai, me aperta Adoro quando me aperta, adoro quando me aperta Tá tossindo porque até agora eu não ouvo sua voz Eu acho que já tá na hora de acabar tudo o que existe entre nós Vou te dar mais uma chance, ajudar o seu último trago Olha como você me acende, agora veja como eu te apago Você tem sentido todos os dias, irmão Que essas plamas sejam pro meu Senhor Jesus Cristo O seu Senhor Aí, irmão, deixa eu te dar uma ideia Fala a verdade, irmão Quantos amigos seus você perdeu pras drogas, irmão? Quantas, quantas vezes você viu as drogas apagar seus amigos? Eu perdi várias, tá ligado? Até que mesmo na comunidade do parque, da cidade Eu tenho 18 anos que eu tô fora, moro em Angra do Geis Essa semana mesmo morreu mais um amigo meu, tá ligado? Envolvido com a droga É uma droga, irmão, o nome já diz droga Vamos se conscientizar, tá ligado? Vamos se conscientizar, irmão Se não, será que nós somos realmente o futuro da nação? Tá ligado? A gente tem que se conscientizar Aí, mundo das ilusões Dinheiro e ambições Pecados e tentações Ratos e leões Mundo das ilusões Dinheiros e ambições Pecados e tentações Ratos e leões O mundo, numa linha e no jaz A guerra anda vencendo a paz Os filhos estão matando os pais O amor ficou pra trás Rapaz querendo virar moça Moça querendo virar rapaz Mulheres vendendo o corpo por bilhões Aliás, até por 10 reais Doenças misteriosas Matam Médicos nem sabem o que faz A esperança de um mundo melhor Parece nem existir mais Qual será o futuro da nossa nação? A TV brasileira é máquina de produzir frustração Sorria, se alegria Luz, câmeras e nação Porcaria Todo dia na televisão Mulher agora é jaca Melancia, maçã e melão Ensina sua filha a rebolar até o chão Ao caminho da prostituição Causando divisão entre pai e filha O pai cai em alcoolismo Destruição de família Músicas pornográficas Só incentiva a pornografia Meninas de 12 anos Se prostituindo em plena luz do dia Cada ano que se passa O amor se esfria Criança já não é mais criança Culpa da pedofilia Está tudo desvirtuado O que era certo Agora errado O mundo fala E quem fala fica calado Prostituta Vai em busca da santidade Mulher casada Em busca do pecado Eu não sou dono da verdade, irmão Mas a verdade eu vim falar Se os jovens de hoje São o futuro da nação Qual futuro podemos esperar? Mas o Senhor Jesus Naquela cruz Morreu pela gente Por isso afugir Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos Com a renovação da vossa mente